Oi gente, que louco! Mas é que não falta! Não tem bateria não! Foi um monte de brinquedo já! Eu ia estar com muito frio, agora eu acho que a gente tá indo embora! Ela tava chorando! Porque ela não gostou do brinquedo e eu gostei! É muito legal! É muito legal, gente! É um papel bonito! Vamos lá! Estamos a pouco rato!